E vamos agora ao comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Numa evidência de que a disfarçatez não tem ideologia, surgiu no Congresso um descaramento que conta com o apoio de parlamentares de esquerda e de direita. Sob o patrocínio do deputado Arthur Lira, o réu que preside a Câmara, os deputados se equipam para aprovar um novo Código Eleitoral. A pretexto de aperfeiçoar a legislação que rege os partidos e as eleições, esse Código representa uma virada de página para trás. Entre outros retrocessos, o projeto promove a censura de pesquisas eleitorais, transforma o fundo partidário que distribui cerca de R$ 1 bilhão anualmente para 33 partidos numa versão monetária da Casa da Mãe Joana. Avacalha os controles da justiça eleitoral, acaba com o estímulo às candidaturas de mulheres e de negros e transforma crimes eleitorais que dão cadeia em meras transgressões passíveis de cobrança de multa. Elaborado na surdina, o Código surge menos de um mês depois da aprovação da penúltima insensatez do Congresso. Numa emboscada contra o Bolso dos Brasileiros, deputados e senadores triplicaram o fundo eleitoral que financiará as eleições de 2022. Num instante em que o governo não sabe de onde tirar dinheiro para financiar um novo Bolsa Família, os congressistas destinaram ao fundão eleitoral R$ 5,7 bilhões. Repetindo, quase R$ 6 bilhões em verbas públicas para financiar uma eleição que custou R$ 1,7 bilhão em 2018. O sistema eleitoral brasileiro é ruim. O novo Código Eleitoral é uma evidência de que há males que vêm para pior. O projeto tem 902 artigos. Sua dimensão torna mais atual do que nunca um projeto de constituição para o Brasil, sugerido pelo historiador Capistrano de Abreu há mais de um século. Capistrano propôs a aprovação de uma Constituição com apenas dois artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. É uma pena que essa proposta não tenha vingado. Boa noite.